O boleto e o uso do dinheiro vivo devem ser impactados diretamente pelo PIX. Sam e Dana. Em pouco mais de um mês desde o início do PIX, que é o sistema de pagamento instantâneo e gratuito para pessoas físicas, mais de 100 milhões de chaves já foram criadas segundo o Banco Central. No começo de dezembro, quando saiu o último dado, 44 milhões de pessoas já tinham feito seu cadastro. Ou seja, um em cada cinco brasileiros. Estimamos que já tem uma chave PIX. Em um país com alto custo para transferir dinheiro, a novidade foi vista como uma ameaça para TED e para o DOC. As duas opções, em geral, são cobradas pelos bancos para transferir dinheiro. E não são baratos. O custo médio costuma ser de R$10 por TED ou por DOC. Mas o meio de pagamento mais prejudicado pelo PIX não. Deve ser nem a TED nem o DOC. O boleto e o uso de dinheiro vivo tendem a ser os principais afetados, pelo menos em um primeiro momento, segundo a pesquisa da área de inteligência de mercado da Globo, publicada pela revista Exame. 54% das 500 pessoas ouvidas pretendem usar o PIX como substituto dos boletos. Isso é, pagar suas compras com o PIX. Seja pelo custo ou para liberar o produto mais rápido. E isso parece ser uma tendência. Já 53% responderam que pretendem comprar menos com dinheiro vivo e usar a transferência digital. É um resultado surpreendente em um ano em que as pessoas guardaram mais dinheiro em casa durante a quarentena. E para 49%, seu uso do cartão de crédito vai diminuir por conta do PIX. Ainda temos 39% respondendo que esperam usar menos o cartão de débito com a nova opção. É uma boa notícia para a sociedade, mas é uma má notícia para os bancos. Pagamentos por boleto geraram 2 bilhões e 200 milhões de reais em taxas para o setor em 2019. E os vendedores também comemoram, porque com o pagamento automático, o dinheiro cai antes em caixa e as vendas são antecipadas. Há de se ver mais adiante se essa mudança também não pode resultar eventualmente e possivelmente em mais vendas. Mas curiosamente, isso que me chamou a atenção, nem a TED nem o DOC apareceram entre as opções mais atingidas. E nesse sentido, os bancos ainda comemoram, porque são fontes importantes de receita para eles. Segundo o Morgan Stanley, os dois métodos de transferências geram mais de 11 bilhões para os bancos. E parece que, por enquanto, continuam. Quem sabe muda isso e a gente paga ainda muita taxa bancária aqui no Brasil.